E o Datena resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa a respeito da situação do preço da carne aqui no Brasil. Ele falou tudo, sem papas na linha. Exatamente, pé de pano. Sem mais delongas, vamos ver o que o Datena falou aí. O brasileiro paga uma fortuna para uma carne. Quanto tempo você não come uma linguiça, meu filho? Hein? Há quanto tempo que você não vê a cara de um filé minhal? Ah, filé minhal vê na porta do estádio, o cara tá vendendo. Como é que pode 15% de aumento da carne? Isso é um tapa na cara da sociedade, é só no nosso. Só no nosso. O Datena mostrou toda a sua indignação. Rasgou o verbo e disse tudo o que pensa a respeito deste absurdo. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do que disse o Datena? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente e compartilhe este vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.